Olá, uma boa tarde para você que nos assiste. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu hoje com os presidentes das companhias aéreas. Vamos saber os detalhes dessa reunião com o repórter Paulo Lassalvi, que está lá no Palácio do Planalto e traz as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Os presidentes das empresas aéreas apresentaram uma série de demandas ao governo federal. Uma delas, por exemplo, é a criação de uma aricota nacional para o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O ICMS é um imposto estadual. Existem diferentes alíquotas nos estados brasileiros e elas incidem, por exemplo, sobre o querosene de aviação. Isso faz com que voos dentro do Brasil possam ser mais caros do que, por exemplo, um voo entre o Brasil e a Argentina. Nesta reunião, outros temas que foram discutidos são, por exemplo, o Código Brasileiro de Aviação, o Estatuto dos Aeroviários, a redução das rotas internas por conta da crise econômica brasileira, que desde o ano passado vem afetando a receita das companhias aéreas no Brasil e a possibilidade das empresas aéreas cobrarem pelas bagagens despachadas pelos passageiros. O ministro-chefe da Casa Civil falou sobre estas reivindicações do setor. São temas que nós conhecemos, já vem de longo debate. O que eu sugeri? Que eles fizessem um trabalho junto ao Legislativo, nos temas que são do Legislativo, e junto ao Ministério dos Transportes, nos temas que forem dos transportes. E, no momento oportuno, a Casa Civil saberá intermediar estes interesses à luz do que for a opinião do presidente Michel Temer. Elisio Padilha também falou que os principais aeroportos do país vão ter a segurança reforçada durante as Olimpíadas, que começam daqui a um mês na cidade do Rio de Janeiro, isso por conta da possibilidade de ocorrerem atos terroristas no país. Elisio Padilha também falou que as empresas aéreas se comprometeram a adotar medidas para agilizar o atendimento aos passageiros. As companhias aéreas estão aprimorando todo o seu trabalho, junto com o Ministério dos Transportes, a Secretaria da Aviação, cuidando para ter facilidade para o embarque e desembarque de pessoas que, porventura, tenham necessidades especiais. Elas estão cuidando para que tenhamos agilidade no embarque e desembarque. Haverá todo um tratamento especial. Já agora à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer tem uma série de encontros, a maior parte deles com senadores. Os destaques são o encontro com o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, e com a líder do governo no Congresso Nacional, senadora Rose de Freitas. O presidente em exercício Michel Temer também recebe uma delegação italiana que vem ao Palácio do Planalto acompanhando a deputada pelo Parlamento Italiano, Renata Bueno. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o Banco do Brasil anunciou R$ 101 bilhões para financiar a safra agrícola que começa a ser plantada agora. Deste total, R$ 91 bilhões vão ser destinados para produtores e cooperativas, e os outros R$ 10 bilhões serão para empresas da cadeia do agronegócio. Durante o anúncio, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, afirmou que o Brasil está entre os países mais importantes na produção agrícola mundial. Recentemente, a agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. Esse desempenho decorre da combinação de termos recursos naturais disponíveis e abundância, tecnologia de ponta, produtores competentes e política e oferta de crédito agrícola. E aqui entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural, atendendo desde os assentados da reforma agrária às grandes empresas agroindustriais. Nossa carteira de crédito do agronegócio está acima de R$ 180 bilhões e teve um crescimento de 10% nos últimos 12 meses, mesmo num cenário de adversidade da economia brasileira. E o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que o governo vai acompanhar a execução do Plano Safra para que não falte recursos para a produção. Nós vamos acompanhar a execução do Plano Safra e se faltar recurso, conforme o ministro Brairo falou e se comprometeu, nós vamos atuar junto ao Ministério da Fazenda para que esses recursos para esses programas realmente não faltem. É necessário você ter programas sólidos que dê segurança ao financiamento da armazenagem, do Inovagro, do Moderinfra, que é outro programa extremamente importante porque ele financia exatamente a irrigação, principalmente para as regiões de produção que estão avançando no centro-oeste para fazer a terceira safra, como está acontecendo com a farela. O preço do feijão já está recuando, é bastante em função de programas como esse. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.